Pronto, pessoal, aqui eu já retirei os parafusos, agora vamos ver dentro como é que é, vamos abrir aqui, olha só galera, aqui dentro temos essa parte, nada né, aqui só plástico, aqui temos... Ah, tem até a direção, o ar entra por aqui, né, e sai aqui, então tem que ter esse esquema de válvulas, como eu falei mesmo, né, no momento que ele puxa para um lado, não pode vir daqui, só pode vir daqui, quando vai só pode ir para lá e não pode ir por aqui, esse aqui, né, bem, 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 bem legal, tem esse aqui, mas eu pensei que tinha um furozinho aqui para algum lugar, mas acho que não vai vir no canto não, olha, tem, serve para alguma coisa, esse pinzinho aí, né, Vamos para cá agora, nessa posição, né, você não pode esquecer, para você não parafusar errado depois Aqui temos essa borracha, pessoal, olha, não, ah, esse pininho aqui, essa borrachinha é justamente da válvula, da válvulazinha lá, olha, como eu falei, olha, tá vendo, acho que vamos tirar, fazer a limpeza nela também Vê se eu consigo tirar aqui, ou fazer a limpeza com ela mesmo no lugar, né, porque esse aqui faz medo, até a pessoa rasgar, é, acho que não é uma boida a gente tirar esse aqui do lugar não Né, tem esse barrozinho aí, aí por causa de conseguir tirar isso aqui, correndo isso de quebrar, né, pode ser que não quebre, mas vai que quebra, né, deixa quieto, né Então aqui é isso mesmo, a borrachinha aqui, né, ó, a borrachinha lá, tampa justamente aqui, no momento que o vento vem, né, que essa peça entra de lá para cá, ó, vem de lá para cá, ó, empurrando o vento Essa borrachinha é justamente para tampar e não deixar o ar entrar para cá O ar só pode vir por essa daqui, ah, show de bola, ó, o ar só pode vir por essa, quando vem de lá, tampa aqui e abre aqui, ó, ó É isso mesmo, abre aqui, ó, ó, e a entradazinha de ar, tá vendo, ó Então, você fecha, é, quando ele empurra de lá para cá, tampa aqui e abre aqui Quando puxa, aí já é o contrário, né, quando ele puxa para lá, já fecha aqui, ó, você vê que tem a borrachinha aqui, ó, já fecha aqui e abre aqui, né Tá vendo, pessoal? Então, o mais importante mesmo, eu acredito, que, 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 as duas são importantes, né, mas a mais importante mesmo seja essa Que é quando ele vir jogar o ar, é, tampar aqui para não, não, não vazar, né, nessa outra saída, né, o lado contrário Só sair por um lado que tem que sair mesmo, não é isso? Então, vamos lá, aqui, só, só, a única coisa que tem para a gente fazer aqui, já que a borracha não está desgastada, né Pelo menos essa daqui, né, não vai ter como desgastar e tal, aqui é só questão mesmo de uma limpezazinha aqui mesmo, né, ó A borracha não tem como se desgastar, acontecer nada, né Então, deve ser até aquela graxa mesmo, como eu falei antes, que talvez esteja causando algum problema desse tipo De isolamento, é, é, né, de, de vedar esse ar aqui, ó, né Tá tudo melecado ali embaixo, ó Eu acho que deve ter esse excesso aí que está fazendo isso Eu vou fazer uma limpeza, quando eu for, é, tampar de novo aqui Quando eu for montar de novo, eu vou usar um outro tipo de graxa ali, uma graxa branca Porque eu não vou ter essa mesma de silicone, né Tipo essa aqui, que já tem aqui, né O que eu estou falando que é tipo silicone, mas não sei não, é um Tá melado, mas não tem nenhuma quantidade, depois a gente saber Eu não conheço Ó Uma graxa de mecanismo aí, sei lá Não sei que tipo de graxa é essa, não Mas acredito que seja ela Que está Dando problema aqui, né Bom mesmo era se eu tivesse essa borracha fora, viu Mas eu acho que eu não vou tirar não Tô com medo Vou tentar fazer a limpeza aqui com o contonete Vou limpar bem aqui, pessoal Viu, vou limpar bem aqui E É com o contonete mesmo, volto já Vou limpar aqui Vou limpar aqui também Limpar essa borrachinha aqui Né E aqui Eu não sei, pessoal Se Tá tipo gasto Se tem como Eu tô pensando é porque depois Quando eu for colocar Quando eu for colocar a graxa lá também Pode acontecer a mesma coisa, né Se a graxa também pegar lá Porque ele fica bem na beiradinha lá, né Se ficasse mais no centro, né Vai ficar bem na beiradinha Onde justamente o cabo vai Se botar a graxa, né Qualquer coisa que seja Vai empurrar justamente lá, ó Complicado é isso, ó Olha, ó Tô tampando aqui, ó Essa parte aqui com o dedo E você vê que Não tá Ela não tá fazendo a função dela, ó É que era justamente tampar, ó Ó Você vê que não tampa Aqui se tampasse lá Era uma pressão boa, pessoal Nem ia Se eu fazia força, não ia Mas aí você vê que Ó Sai no vento justamente por aí, ó Tá vendo? Então eu vou fazer essa limpezinha aqui E volto já Pronto, pessoal Vamos dar continuidade lá Olha só Aqui eu já montei aqui essa parte Tá certo? Montei essa parte que eu mostrei pra vocês Fiz a limpezinha aqui É Fiz a limpezinha aqui por dentro também Tirei todo o excesso de graxa E aqui eu já coloquei uma outra já Tá certo, pessoal? Ela é tipo uma Cor de manteiga, né Mas não é manteiga não, pessoal Que é graxa mesmo, tá certo? Eu usei, pessoal Dessa daqui, ó Esse tipo de graxa aqui, tá certo? Aí o que que acontece? Eu fiz um teste Naquela borrachinha lá mesmo Você vai dizer Ah, temelou a borracha todinha Pois é Eu fiz aqui uns testes Né Fiz aqui uns testes E Depois que eu coloquei a A graxa Aí foi que vedou mais Vedou no momento, né Que vai Aí é que não saiu mesmo nada aqui Ficou mais vedado ainda Que eu Fiquei até pensando Sim, agora aqui ele tá até bom Quando eu colocar a graxa De repente De repente não, né Não tinha como a graxa não ir pra ali Quando a graxa chegar lá Vai esculhambar de novo Vai ficar, né Não vai segurar Mas isso aí pelo contrário Na hora que eu botei a graxa Foi melhor Aí eu passei a graxa Sempre um pouquinho, né Não pode ser muito Porque senão vai Se colocar muito Vai Ficar jogando por ali, né E aqui não pode Entrar nada aqui E também não pode ser Nenhum outro tipo de graxa também, né Que tenha um cheiro forte Que tenha alguma coisa assim Porque é onde a pessoa vai Respirar, né Então não pode ser Tem que ter cuidado também Com o que a gente vai colocar Aqui dentro também, beleza Aqui a outra parte Também Dei uma lubrificada nele também Aqui eu botei mais assim Em excesso mesmo aqui Pra eu fazer os testes Mas Eu vou tirar, né O excesso aqui Que eu vou Tô botando aqui Pra ver aonde vai ficar, né Onde vai ficar Mais concentrado Depois eu tiro o excesso Tá certo Aqui o teste aqui, pessoal Já tá dando pra mim ver aqui Que realmente Dei uma boa melhorada aqui, pessoal Igual eu falei pra vocês Se eu tampo aqui No momento de vir Porque aqui também tem que ser centralizado Claro que você puxar torto Não vai servir Tem que puxar bem centralizado, né Quando você puxa ele centralizado aqui Calma aí Ele Realmente ele endurece, ó Não vem de jeito nenhum Assim também quando você tampa aqui Você não consegue empurrar ele, tá vendo? Só se tá muita força mesmo, né Aí você vê que A borracha A gente tá fazendo O trabalho dela lá, né Então, assim Vamos ver na prática Se realmente isso aqui serviu, né Se valeu a pena ou não, tá certo? Tirar o excessozinho Só um pouquinho aqui Que eu vou tirar esse excesso Fazer a montagem, né Que aqui foi basicamente isso Certo? De montar, tirar Fazer a limpeza Porque às vezes tem Fez a limpeza por baixo Das borrachas, né Com contornete Limpei bem direitinho Porque às vezes Tem, sei lá Algum resíduozinho Algum ciscozinho Alguma pedrinha, né Alguma coisinha Né Mesmo que seja de plástico Ou algum outro material E vai fazer com que não Isole no momento, né Se tiver qualquer sujeirinha lá Qualquer coisa A borracha não vai vedar E aí ela não vai dando Não vai dar pressão aqui Porque o ar vai sair por aqui Em vez de sair por aqui Beleza? Então é isso Feito a limpeza Lubrificação Vamos fazer a montagem Volto já Pronto, pessoal Vamos lá Já montei aqui, né No momento aqui, pessoal De você parafusar aqui, ó Né Você centraliza aqui, né Pra ele não ficar muito pra fora Pra ele se manter centralizado aqui Tá vendo, pessoal? Pra ele não ficar muito pra cá Nem muito pra lá, né Pra lá não tem como ir Porque tem um esbarrozinho aqui, né Mas você bote ele centralizado, né Tem esse cuidado, né No caso, né No mesmo lugar que estava Geralmente vai estar já centralizado, né No lugar que estava antes E aqui quando ele vai fazendo Esse movimento aqui Quando ele vai rodando, né Na verdade ele até Desce um pouco e sobe, né Ó, tá vendo? Você vê que desceu um pouquinho Depois sobe, né Esse movimento aí É inevitável Tem que ter Só que aí assim Você já bota ele centralizado, né Assim não tem movimento Né Mas pra baixo e pra cima tem um pouco Não Era bom que tivesse um jeito Que nem tivesse, né Mas tem, né Aí Até porque talvez se não tivesse Não teria como, né Ele se movimentar Não sei Enfim, vamos lá Vamos usar os testes agora, né Galera O que importa é saber Se deu resultado Se não deu Primeiro Eu vou ligar aqui Pra gente fazer um teste Depois boto O restante aqui, né A mangueirinha aqui A tampinha Ó Na lâmpada série Aqui já dá pra sentir Que tá saindo mais vento Não tava saindo forte assim Ó Aqui ainda É, aqui ele não para, né Mas Mas funciona Agora aqui Ó Já para de imediato Antes eu acho que não parava não Só matava a carreira um pouco, né Já para Aí, ó Para aí pra começar, hein Só que na lâmpada série, né Eu não vou nem fazer esse teste aqui direto Então eu vou botar aqui na outra lâmpada aqui Só que eu não vou tampar e segurar não Que não é bom, né Aí Isso, né Isso aqui eu tô tampando Mas não é nem bom fazer isso, né Ó O que eu tô percebendo Que tá ao contrário do que tava antes Ó Que antes Quando eu tampava aqui Eu sentia que ele jogava por aqui, né Então significa que agora a válvula tá funcionando Porque quando eu, mesmo eu tampando aqui Ele continua puxando lá, ó Mesmo eu forçando aqui Ele continua puxando aqui, ó Tá vendo, ó Mesmo eu tampando aqui Ele continua puxando aqui Tá vendo, galera Então agora Agora vai dar diferença Deixa eu só Trazer aqui, ó A tampinha aqui Não lembro de nós parafusamos Para o vidro ficar Muito grande Também não ter coxa aqui, né Então só tá aqui Pronto, pessoal Tô aqui com a Mesma mangueirinha aqui Com a água aqui ainda Que digo, né Pra achar aqui direitinho Acho que é só assim mesmo, né Agora vamos ver, pessoal Se o bicho tem fumaça aqui Não fumaça, galera Vamos lá Olha, olha Olha a diferença Hein Ah, agora eu sei Agora eu sei o que é que é Tá normal Isso é tá normal, galera Agora eu quero ver O bicho aí que tava dizendo Que é Trocar a borracha é fácil O cara sabe Aí tá Isso aí, ó Tá vendo É assim que a gente Viu O cara que tava aí Presta comigo, né Aí, ó Agora ele vai fazendo dele, né Pra ajeitar o bicho lá, né Eu não deixei nem o comentário dele Que é fechado aí, ó Até aí se eu mandar aí O seguinte lado desse vídeo Pra ele ver Como é que faz Aí, galera Ficou de bola Agora tem fumaça Graças a Deus Graças a Deus Meu certo Valeu, pessoal Agradeço aí a todos vocês Que terem assistido o vídeo até o final Espero ter ajudado Vocês aí Talvez no outro modelo, pessoal No outro modelo também Seja Legal, né Você dá uma olhada Pra ver o funcionamento De repente, esse vídeo Vai lhe ajudar Deixa eu desligar aqui, né De repente, esse vídeo Desse daqui Vai lhe ajudar Você pegando um outro lá dentro Como você já viu aqui Como é que é o funcionamento Vai ser diferente? Vai ser diferente Lógico, não vai ser a mesma peça Do mesmo jeito igual Mas o funcionamento Vai ser uma peça também diferente Formato diferente Mas É o mesmo funcionamento Vai ter a mesma entrada de ar A mesma saída de ar Funcionamento Do mesmo jeito Quando faz o movimento da peça Pra um lado joga o ar Pra um lado fecha Pra outro abre O esquema Com certeza é o mesmo, né Como que é feito Nessa válvula lá Eu não sei, né Aí só desmontando Pra ver mais Que o funcionamento é o mesmo Aí você vai ter que descobrir Se o defeito é na válvula Se o defeito é naquela borrachinha lá Porque o defeito só pode ser De uma dos dois Ou na borracha Aquela borrachinha lá A borrachinha que eu falo É a borrachinha, né Que vai Jogando ar Que vai Mandando ar, né Ou ela Ou Nas válvulas Beleza, galera Então é isso aí Valeu Agradeço demais a todos vocês Por terem assistido o vídeo Até o final Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Deixa um like Compartilha com os amigos Verifique se você já é inscrito Se você não for inscrito Se inscreva E ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum conteúdo Aqui do canal Eletrônica O Beneval Valeu E até breve Com mais dicas Show